Muito bem, então agora é hora de deixar os cursores e passar para a visualização. Então, às vezes, pode acontecer de que você tenha tags que você quer que fique ali no HTML, mas você quer que não apareçam. Então, como é que é isso? Olha só, nesse caso a gente usa a propriedade display. Então, vamos nessa. Display. Nós vamos entender agora o que é a propriedade display. Então, vamos apagar os outros. Então, ok. Vamos executar isso aqui. Então, a gente tem a div sem nada. Se a gente quisesse que essa div não aparecesse, a gente poderia usar a class propriedade display. Mas antes de usar a propriedade display para fazer com que não apareça, vamos estudar quais são os outros valores da nossa propriedade display. Então, a propriedade display, ela tem vários tipos de propriedades. Os mais utilizados são o inline, o block e o none. O inline faz com que os elementos sejam exibidos na mesma linha. Não sei se você já conseguiu perceber, mas, por exemplo, quando eu faço, por exemplo, eu tenho essa div aqui. Vou colocar o background dela. Div. Deixar todas as divs. Vou deixar essa div aí, div1. Vamos para ela de div1. Background. Aí vamos fazer uma div2. Com back. Ground. Boom. Escrevi aqui errado a palavra back. Ground. Aqui faltou. Fechamento. E vamos criar essa div2. Muito bem. Olha só como é que fica. E aí, perceba que uma div fica debaixo da outra. Isso aqui é padrão das divs. Porém, quando você cria algo, por exemplo, vamos criar mais uma div. Div. Class. Div3. Dá um background pra ela. De. Cinza. Aí a gente cria dentro dela. Um link. Dois links. A gente coloca link 1. Link. Dois. Então, olha só como é que fica, né? Fica ali a div. Opa. A gente errou alguma coisa aqui. Ah, ok. A gente errou aqui no nome, né? Beleza. Aí sim. Div. 1. Div. 2. E a div3 com link 1 e link 2. Perceba que a div, ela sempre tem o padrão de pegar 100% de largura, se você não setar nada. E fica uma em cima da outra. Já o link fica um do lado do outro. Então, isso é definido pelo tipo de display. Se, por exemplo, eu pegasse aqui a div. E dissesse que ela seria display inline. Ela iria deixar de ficar uma em cima da outra e passaria a ficar uma do lado da outra. Como o link faz. Dessa forma. Percebe? Já, por padrão, a div é da display block. Ok? E aí a gente fez ela passar a ser inline. E o link, por padrão, ele é inline. A gente pode muito bem fazer passar a ser block. E ele vai ficar um debaixo do outro. Olha só. Link 1, link 2. Então, isso, pessoal, são basicamente os dois tipos de visualização dos conteúdos das tags. E tem, por último, a propriedade display none. Em que essa div não aparece de forma nenhuma. Olha só. Ela simplesmente desaparece. Ok? Então, esses são os três parâmetros mais utilizados da div. Os outros são muito pouco utilizados. Tem muita pouca aplicação. Então, no futuro a gente vai ver, né, um pouco mais de sentido na utilização desses atributos. Ok? Então, até a próxima videoaula. Tchau.